Música 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 E bem galera é o seguinte cara Nesse vídeo eu to trazendo pra vocês Mais um vídeo muito top aqui de curiosidades No Minecraft NEDROPDATE Cara, pra quem não sabe Hoje no dia 14 de fevereiro Cara, lançou aí mais um Snapshot, Snapshot 20W07A Um Snapshot Onde adicionou aí cara Onde adicionou pra gente aqui o Spieglings E também deu aí funcionalidade também Cara, para os rogles, tá ligado Além disso, adicionou uma parada Muito da hora mesmo relacionada ao Netherite Que é muito top mesmo Então mano, fica até o final do vídeo pra você tá entendendo tudo Já deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante E também se inscreve Aqui no canal, ativa o sininho Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, certo? Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês Cara, independente de tudo E mano, olha uma novidade aqui cara O Enderman, ele tá carregando aqui mano Um matinho desse aqui velho Tá parecendo o Forever Carregando matinho Mas o Enderman, ele tá carregando aqui alguns blocos Cara, eu vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo Então mano, bora aqui, bora aqui pro vídeo Bem galera, primeiramente eu quero pedir pra vocês Deixarem o like É muito importante deixar o like mano Se inscrever no canal, certo? É muito importante mesmo Pra o Youtube tá recomendando pra um máximo de pessoas Pra estarem sabendo dessa novidade Que foi adicionada agora nessa snapshot Nessa beta do Minecraft, certo? Olha, foi adicionado os Piglins aqui Os Piglins, eles vêm aí equipados aí com armadurazinha né cara De ouro E também eles podem tá vindo aí cara Não veio nenhum até agora Agora veio com uma X-Besta São dois mobs que podem vir com a X-Besta No caso, os Piglins agora E também os Pillages, tá ligado? Tão bem de boas mesmo Os Piglins, eles só vão sair spawnando no bioma vermelho Desse aqui, tá ligado? Só vai tá spawnando no bioma vermelho Bem, o que que a gente veio mostrar aqui Wendy? Wendy, o que que você veio mostrar aqui na verdade mano? O que é que aconteceu? É o seguinte cara Nessa atualização, trouxe algo bem da hora mesmo Relacionado aos Beacons Todo mundo sabe cara Que pra fazer um Beacon É bem fácil assim, tá ligado? De fazer Só precisa tá pegando os materiais No caso, pode fazer de ouro No caso, pode fazer de ferro E também de diamante Cara, eu não lembro se de ouro dá pra fazer Mas se eu não me engano dá pra fazer um Beacon de ouro Sim, dá pra fazer um Beacon de ouro cara Esses três minérios E agora cara Foi adicionado aí um quarto minério Ou quinto minério Que é o Netherite Que é a barra de netherito, tá ligado? E nesse netherito A gente pode tá fazendo agora também O Beacon cara Eu não testei ainda Não testei Eu só li e vi gravar pra vocês Eu quero ver se é verdade mesmo Aqui ó Tá o bloco de netherito, tá ligado? Quero ver se a gente tem como fazer aí O Beacon, tá ligado? Botar 3x3 aqui Que é o Beacon mais pequeno que tem né cara Mais menor Ai mais menor Meu Deus Tá, bora pegar o sinalizador aqui E aqui no centro a gente vai colocar o sinalizador Tá, ele não lançou uma luz ali pra cima Mas se eu clicar nele aqui Opa Se eu clicar nele aqui cara Olha pra aqui Dá de boas aqui ó Poder secundário Tem poder primário Que é no caso a velocidade Pressa, super salto Resistência E força Olha aqui ó As barrinhas que você pode tá comprando Tá ligado? Com esmeralda Com diamante Com ouro Com ferro E também com netherite né cara O famoso netherito agora né velho Uma novidade também cara É que atualizou aqui Os nomes né cara Tá tudo em português ó Nicério Carmezim Nicério Distorcido Tá tudo em português Acredito que isso não seja A tradução normal né cara Nicério Distorcido Acredito que não seja Mas Enfim Tá mano Eu tô tentando aqui Eu tô tentando aqui construir velho A piramidezinha normal Tá ligado? Tentar construir aqui Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Na piramidezinha grandona Tá ligado? Então bora tentar construir aqui Eu acho que é assim né cara Eu acho que eu tô fazendo Certa bagaça Deixa eu colocar aqui ó E se for possível Se pôr o nível 3 Tá eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui Deixa eu pegar um pouco de 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 diamante aqui cara Pra ver se funciona Pegar o diamantezinho aqui E colocar aqui ó Tá ainda não tá indo Eu tô fazendo alguma coisa de errado Eu só sei que eu tô fazendo alguma coisa de errado Cara Tá galera Eu achei estranho Entendeu? Tipo Aquele de netherite não ter funcionado Eu fiz certinho Tipo O beacon maior Então eu fiz um de diamante aqui Tudo certinho cara E ó Do mesmo jeito Não tá funcionando Então o que é que eu pensei cara Provavelmente aqui do nether Não deve tá funcionando aí Os beacons Apesar que funcionava né Mas não tá funcionando ainda Então o que é que eu vou fazer Eu vou pra outra Dimensão No caso pra dimensão normal Aqui do minecraft E lá a gente vê Se vai tá funcionando ou não Certo Então bora parar Bem Já vinhamos para aqui no overworld E logicamente No bioma de taiga né cara Não pode faltar bioma de taiga Aqui no canal Porque não tem lógica né Sempre tem bioma de taiga Tá bora tentar construir aqui cara E ver se vai funcionar Pelo menos aqui no overworld Tá ligado? Se não funcionar no overworld Provavelmente tá bugado aqui Os beacons Mas dá pra fazer beacon mesmo aí Com o netherite cara Só vai ser bastante difícil Fazer com o netherite Porque tipo É um metal muito difícil De se encontrar Mas tudo bem ó Deixa eu só fazer um de quebra Aqui um de diamante cara Só pra ver se vai tá funcionando mesmo E eu não tô maluco Bora botar o sinalizador aqui Tá Caraca Não tá funcionando velho Não tô entendendo essa bagaça Agora funcionou Agora funcionou Beleza Se funcionou de diamante Tem que funcionar o de netherite né cara Bora ver aqui ó O blog de netherite Bota 333 E bora ver aqui Se vai funcionar Por favor Funciona pra não passar vergonha aqui né velho Aí sim moleque Funcionou tá vendo Temos aqui A parada também muito doida velho Então o que a gente vai fazer A gente vai construir O maiozão tá ligado A gente vai construir o maiozão Porque nós é top Então não tem como fazer ainda no nether Mas A gente vai se virando O que a gente tem né cara Então bora construir o maiozão aqui Bem Terminei de construir aqui a bagaça né cara A gente sabe muito bem aí Que o bico é grandão mesmo A primeira camada é 9 A segunda camada é 7 A terceira é 5 A terceira é 3 E aqui em cima A gente coloca o sinalizador E ele vai funcionar A bagaça toda velho E a gente consegue aí cara Uma outra conquista chamada E houve luz cara Carregue o sinalizador A potência máxima Basicão mesmo aí E aqui tá o sinalizador velho Deixa eu pegar aqui um Um Umas paradas mano Na moral Botar um Algum pack de diamante Ah não dá nem pra botar um pack de diamante Só pode ser um Tá bom Vou pegar aqui um Um pressa 2 Olha aqui em cima cara ó Eu tô com pressa 2 aqui mano Pressa 2 ativado Quando tiver perto do beacon Bota também aqui meu Minha vida extra De 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 Botei tudo Botei tudo Tá ligado Tudo O negócio é mó doido Velho Na moral Mas mano Muito da hora isso aqui mano Essa nova função aqui Com o novo bloco Eu espero que vocês tenham gostado Se é a primeira vez que eu estou aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho Que é muito importante E deixa o seu like nesse vídeo Cara Por favor deixa o like E compartilha pra todo mundo Pra todo mundo ficar sabendo aí Dessa nova novidade Tá ligado Então é isso aí Obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo Falou É nóis E fui